Qual o seu maior medo e qual o seu maior sonho? Cara, o meu maior medo, eu já falei isso, eu tenho medo de ter medo, cara. Eu acho que o medo coloca a gente em lugares, aliás, o medo impede que a gente chegue em lugares que a gente queria muito chegar. Então, eu já saltei de prédio, era paraquedista e tal, hoje eu não considero, mas saltava de paraquedas de prédio, de penhasco, de tudo. Nenhuma dessas vezes eu saltei sem medo, nunca. Eu saltei do prédio aqui no centro de São Paulo, eu era louco mesmo. Eu saltei num prédio aqui com um amigo meu, Rodrão, ele é dono de uma escola de paraquedismo em Boituba, e eu saltei com ele num prédio, saltei do edifício Itália, pusei no meio da rua. Que loucura! Ah, foi você que fez isso? Eu também, tem mais gente, tem um medo de maluco. E eu saltei de um prédio aqui na frente da 25 de março, saltei eu e o Rodrão, 10 da noite, vamos lá, vamos. Saltamos do prédio, posamos no meio da rua, 8 da noite, no meio dos carros. Então, se eu não tivesse enfrentado o meu medo, eu não teria feito metade das coisas que eu queria fazer. Mas, Gabi, por que você faz isso? Então, cara, tem um amigo meu, pai do amigo meu, que falava que eu sou um suicida mal sucedido. É. Mas eu parei, tá? Porque ela já pulou várias vezes. Já? Não, não, mas de paraquedas, de paraquedas de avião, é super seguro, o índice de acidente... O índice de acidente é zero. Perigoso eu estar sentado aqui. Ou o índice de acidente com salto duplo, igual ela saltou, é zero, 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 zero. Pode ir, se você quiser, eu arrumo isso. Pode ir, você tá louco. Queda livre paraquedismo, eu vou, hein? Imagina. Eu te levo. Que você me leva? Eu levo junto com o salto triplo. Eu salto meu cachorro atrás de você. Ô, Júlio, é muito seguro, muito seguro. Mas você fez o curso de paraquedismo? Eu fiz, fiz pra caramba. Eu com 18 anos, o rodrão dessa escola, que me ensinou, sei lá, 90% de tudo que eu sei foi o rodrão que me deu todas as morais, as aulas e tal, lá de trás e tal. E a gente começou a saltar de prédio, de penhaço. Mas por quê? Então, porque a adrenalina é uma... Eu nunca usei drogas na vida. Nunca usei drogas na vida. Nunca, nunca. Nunca tive vontade, nunca tive curiosidade, nunca. Eu sou... A droga mais pesada que eu usei foi o uísque. E eu acho pesada mesmo, tá? Que é cara dessa. É cara e diz que é pesada demais. Mas, assim, eu nem beber mais, eu bebo. Então, mas eu... A droga mais pesada que eu já usei foi o uísque. E antes dela é a adrenalina, que diz que é a droga mais... É a substância mais nociva que tem a adrenalina. Vicia demais a adrenalina. Então, eu comecei saltando de avião, saltando de avião, saltando de avião. Dinheiro no bolso. Eu tinha dinheiro no bolso, ganhava dinheiro pra caramba fazendo show. Então, eu gastei muito, cara, com paraquedismo. Muito. É que é um esporte caro. Muito. Eu tenho, sei lá... De avião, eu tenho 600 saltos. De prédio, eu tenho 500. De prédio, bolsa, as coisas assim. Nossa, antena. Então, é, antena. Eu quebrei o tornozelo. Como antena? Antena de transmissão de celular. O pessoal faz bastante isso. Você vê na estrada, assim... E salto noturno? A gente... E saltava demais. Saltava demais. Demais. Eu não aconselho. Não. Mas, assim, eu tenho... O meu maior medo é de ter medo. Hoje, eu não salto mais, mas eu tenho medo de ter medo. O medo impede que a gente chegue ou faça coisas que a gente jamais faria. Mas só o louco que não tem medo. Não é. Mas eu tenho medo de ter medo, assim. Esse é o meu maior medo. Eu vou com medo mesmo. Tem muita coisa que eu faço com medo e falo, cara, eu vou com medo, porque eu quero muito fazer isso aqui. Eu quero muito chegar até ali. Eu quero muito... Tem medo que o medo te impeça, né? Isso, é. Eu tenho medo que o medo me impeça. Porque ter medo é bom. Mas tem muitas coisas. Eu acho que, no caso de saltar de prédio, é bom você ouvir seu medo, entendeu? E que ele te impeça, então. Mas eu tenho medo de ter medo. E o meu maior sonho, cara, é isso aqui, ó. Meu maior sonho é isso aqui, de verdade. Que legal. De verdade mesmo. Do fundo do meu coração, meu maior sonho é, cara, é viver de arte até o dia que Deus achar que eu não preciso mais viver. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com o senhor. Não tem como. Você pode querer parar. Porque eu acho que uma hora você cansa, uma hora você não sei o que. Mas você pode querer parar. A desculpa, mas quem vai decidir a hora de você parar é Deus. É isso aí. Foi o que aconteceu com o Chico Inísio, foi o que aconteceu com o Jô. E não tem como. Quem vai escolher... Eu já tenho na minha cabeça, nem ela sabe disso. Eu já tenho na minha cabeça tudo que possa acontecer comigo e eu continuar trabalhando. É? É. Até em cadeira de rodas eu já pensei. Ah, eu quero... Eu acredito nisso. Eu acredito. A única coisa que talvez me preocupasse era um derrame. Mas mesmo assim eu ia arrumar um jeito. Ia ficar mais engraçado, senhor Cary. Não, porque como a gente escreve, a gente muda, né? Mas eu já pensei nisso tudo. É. Eu não tenho esse plano. Vocês estão rindo, mas é verdade, gente. Ia ficar mais engraçado. Porque se o artista... O humorista que está tudo certinho está errado. O artista que quer parar ali não é artista. É. Não é. Está na veia da gente. É. Às vezes eu penso, cara, tem um amigo meu que fala, se você ganhasse na loteria, você não parava de fazer show? Eu falei para ele, eu ia parar de cobrar. Né? Eu ia parar de cobrar, mas de fazer? Não, marca. Quando você quer que eu vá... Joe! Marca Joe comigo aí, com os cavalos do lado, que nós vamos fazer show. Entrega mil ingressos para a gente. Eu ia fazer. E o que eu quero é isso aqui, ó. Estou na frente do meu maior sonho. Legal. De verdade. Não é... Ai, estou puxando... Nada. Eu te convidei. Mas não é. Mas o que eu estou falando é... Não estou na frente do seu Carlos. Eu estou na frente do que eu quero ser. Eu não quero ser você. Eu quero... Eu quero ter uma história parecida com a sua. Uma história parecida com a sua. Eu escrevi um livro sobre a minha vida artística. É mesmo? É. Está prontinho. Estou esperando o Silvio voltar a trabalhar para encerrar o livro. É, ele tem que escrever pelo menos a orelha do livro. Não, não. Eu mesmo escrevi. A orelha? A orelha não escrevi. Não é a orelha que chama aquilo? É, a orelha. Prefácio, né? Não, não. A orelha não é quando... Ah, eu escrevi. Não é? É que tem um monte de livro assim que alguém um convida... Ah, tem que ser o Silvio. Você acha que ele não escreve? Silvio! Silvio! Ele não vai assistir isso aqui. Ah, que droga, velho. Ó, queria muito que ele visse isso aqui. Não, nessa hora ele está acordado. Será? Não, mas ele está no YouTube. Ele não assiste a praça. Não assiste... Silvio! Escreva a orelha... Quem sou eu para pedir? Escreva a orelha desse livro aqui. Ah, ele precisava, cara. Que eu encerro... É o segundo livro que eu escrevo sobre, assim, biografia. Você não consegue me mandar por e-mail? Estou já dando uma sapiada. Não, não. E o livro está bem interessante. É aquele... Jura? Que você... Claro, se a pessoa gostar de mim, você começa a ler, você não para. É, eu acho que a pessoa... Porque a minha vida veio... Mas aí eu acho que a pessoa não precisa gostar de você. Se gostar de dar risada, só de saber que fez parte... Adnê, estou usando a sua frase aqui, você é brilhante. É, só de saber que você fez parte de... Você asfaltou onde a gente ia pisar nos buracos de terra, de barro e tal. Isso no humor, eu acho que a pessoa vai querer ler. Eu odeio ler, odeio. O seu vai ter audiobook, porque eu quero muito... Eu odeio ler, cara. Eu odeio ler. Eu vou esperar o Cid Moreira narrar teu livro. Porque, bicho, eu não vou ler. Eu não vou ler. Vou prometer que eu não vou ler. Mas alguém vai ler, vai ler, vai fazer o audiobook. Não vai me contar, não, porque eu quero ouvir tudo que está escrito. Mas eu quero o audiobook, entendeu? E o Cid Moreira, pelo amor de Deus, leia, igual fez com a Bíblia. Eu quero, porque eu odeio ler. O último livro que eu li foi Memórias Póstumas de Brascubas. Acho que foi na quinta série que eu li. Foi esse. O Pequeno Príncipe era para eu ler com 15 anos, eu li o resumo. Então, assim, eu não tenho... Eu também não gosto de ler, né? Mas você gosta de ler, assim, a pauta de alguma... Você faz pauta? Cara, eu... Como é que é o seu show? Eu leio muito. Só que, assim, na internet, por exemplo... Agora, pegar um livro para ler... Cara, dá cinco minutos, eu estou... Cara, nossa, eu estou com muito sono. Eu acho que é espiritual até isso aí. Precisa dar uma olhada. Tem dois livros que eu li de uma vez só. O meu outro espírito era... O espírito, na vez passada, era do Lula, assim. Que não gostava de ler, não gostava de estudar. Ah, não, mas esse Lula já está usando espírito nessa vida também. Então, acho que não pode... São dois livros que eu li direto. Um foi do Jô. O do Jô, eu li um montão, cara. Eu li numa viagem para Nova York. Eu não dormi a noite inteirinha lendo o livro. Você leu o livro em 12 horas? Li. Ah, gente, mas aí eu estou falando com uma pessoa que não dá para comparar também. Eu levo quatro anos para ler um livro daquele tamanho, gente. Eu li numa noite. O livro do Jô era grande, cara. Verdade. Eu tenho assinado ele até hoje, você acredita? Eu também tenho. Eu fui na livraria lá com o Jô, convidou. Olha onde que eu... Ô, gente, vocês deviam ter inveja de mim, cara. Porque... Ô, já fui no programa do Jô, ele já foi me assistir, cara. Ele ficou... Eu dei umas três, quatro cusparadas no Jô. Você acredita? Quatro quê? Ele ficou na frente, assim, cusparada. Porque ele ficou na zona do cuspe, assim, sabe? Do teatro, quando vai. Porque você sabe que você... É igual ir no parque de diversão, naquele brinquedo que vai na água e ir na frente. Você vai molhar, você sabe? E o Jô ficou na frente, assim. Ele, o Zé Wilker, eu já dei umas cusparadas no Jô e no Zé Wilker já. Olha que honra que eu tive, bicho. Mas eles... E o Jô foi várias vezes e sempre sentou lá na frente, cara. Que honra, né? Muito doido. No dia que o Silvio disser, vou parar oficialmente, aí eu edito o livro. Jura? Mas eu quero encerrar com ele quando ele parar. Vou encerrar meu livro quando ele parar. Que é uma homenagem que eu vou fazer a ele. Ai, caramba, que legal, cara. Cara, que legal. Quantos anos... Desculpa... Eu conheci o Silvio em 1954. Inverteu o eixo, mas quantos anos, cara? Vocês estão juntos? Que eu conheço o Silvio? 68 anos. Cara, olha que doido, cara. São os amigos de 68 anos. Eu sou amigo mais velho dele. Caraca. E eu vejo pouco o Silvio, bem pouco. Mas amigo não precisa ver. Claro que não. Eu aprendi a viver com ele, cara. É tudo com bilhetinho. Bilhetinho? Bilhetinho. O Silvio tem WhatsApp? Eu queria muito saber disso. Não sei, eu acho que não. Você não tem WhatsApp do Silvio? Não. Eu não tenho nem o telefone. Tenho o telefone dele. Mas não me ouço ligar. Jura? Você me passa, cara? Não sabe por quê? Só pra eu dar uma ligada. Ó o Jô. Ô, ô, ô. Sabe o que era isso aqui? Paulinho Serra, Edu, Stéria Blitz, Maíra, Eu, Jô, Marrom e Miá. Sabe o que é isso aqui? Essa foi a primeira vez que o Jô foi no show. Da gente, no Desnecessários, isso aí. Ele ia no show, assistia o show, acabava o show. Ele esperava a galera embora, tirava foto com o pessoal e tal. Juntava a gente nessa meia lua que você tá vendo aí, ó. E dirigia a gente. Paulinho, aquela hora do traficante gay, por que que você não faz assim assado e não sei o quê? Testa isso. Acho que você podia não sei o quê lá. O ex-viado, você devia fazer não sei o quê, tal, tal, tal. Porque não sei o quê. Eu achei muito boa aquela parte que você faz, se você não sei o quê lá, cara, com todo mundo. Ô, Stéria Blitz, cara, aquela parte que você não sei o quê lá, Capela, Miá, Marrom, cara, ele gastava meia hora do tempo do Jô. Não era teu amigo. Era o Jô, cara, no nosso negócio, gastando meia hora, 40 minutos, uma hora do tempo dele que ele já podia ter ido embora. Sim, claro. E ele olhava pra gente e falava assim, ó, Capela, aquilo que você faz do Rambo, que não sei o quê lá, aquilo que você faz do Playboy, o Marrom, o cara que você faz, Miá, mas, cara, com cada um. Eu trabalhei com o Jô há muito tempo, né? É, eu sei, eu sei. O Jô me ensinou muito. Ele assistia ao show, né? Olhando. Isso. Aquele olhar, né? É, não tem como a gente não assistir, né? Você não assiste olhando meio e falando, putz, eu faria assim, eu falaria aquilo, eu não sei o quê. Eu tenho isso de ruim. Eu não me distraio vendo televisão. Eu também não, cara. Porque eu fico vendo os defeitos. A luz. Coisa que não tem nada a ver comigo. Hoje, por exemplo, hoje eu chutei uma falta na seleção melhor do que o cara. O cara deu uma passo, eu dei um passo melhor do que ele. Que eu fico botando defeito naquele passo. Minha namorada hoje entrou no lugar do Tite. Foi, né? Você acredita? Todos nós. Qual brasileiro não? Não, mas a gente precisa colocar um fulano de tal, que não sei o que lá. Como é que o cara dos tantos não aparece um? Tem mais vermelhinho do que amarelinho? É muito vermelhinho hoje, né? Ela fala também. Mas é muito doido isso, né, cara? E a gente, no entretenimento, eu não desligo. Eu não consigo ver um programa sem botar defeito. É. Isso é péssimo. É ruim, não é? É, porque eu não me distraio. A gente perde o direito. Por isso que eu vejo a internet. Cara, que doido. Que aí eu vejo o que eu quero, entendeu? É, a internet está gravada de qualquer jeito. O cara é muito doido, cara. E aí E aí E aí E aí